Eu tava aqui tomando meu café de boa e adivinhem quem chegou! Não, não foi o Anderson, gente. Foi o nosso pillow! Finalmente a gente vai ter noites confortáveis naquela cama. Eu acho. Gente, tem alguns meses a gente comprou uma cama nova, é uma cama ortopédica, né? E o vendedor vendeu pra gente dizendo que ela vinha com pillow e tal, e ela não veio com pillow. E aí a gente foi questionar... Ela veio despilou. Despilada. Aí a gente foi perguntar, questionar, né, pro vendedor e pro dono da fábrica que fez a nossa cama. E o dono da fábrica disse que o vendedor se enganou, que ela não vinha com pillow mesmo. Então a gente ficou sem pillow. E a cama ortopédica... Tu é um saco susto! Tira a mão daí, garoto! Como o colchão é ortopédico, ele é muito duro. Tu vai derrubar a garrafa de café. Eu vou arrebentar a tua cara. Anderson, tira a mão daí! Eu quero abrir igual os outros no vídeo. Sai daqui, garoto! Cachorra! E aí, gente, a nossa cama é muito dura. Sabe? Deitar no chão e deitar no céu. É a mesma coisa. Mas não é cachorra. Vamos lá, vamos aí, cara, que eu tô agoniado. Eu posso fazer um vídeo pra mim. Tá só eu rolando no vídeo. E aí, nossa cama é muito dura, gente, entendeu? Deitar no chão e deitar nela é a mesma coisa. Eu tô com dor nozinho. Porque eu amo dormir de bruxo e como ela é muito dura, gente, ela machuca, né? Vamos, né? Enfim, vamos. Tem drama que chega no vídeo? Chorou um monte? Não. A cama? Anderson, faz questão de elogiar ela, porque foi ele que escolheu a cama, entendeu? Eu falei três pontos naquela cama, tá? E aí? Mas nem ele tá aguentando dormir naquela coisa. Usando de barriga pra cima é que tá bom. Não. Se vier no ladinho, fica bom. Sai daqui. Eu não quero amassar contigo, tá? Tu mexeu onde não devia. Eu sei onde ficou. Daqui. Vamos levar ele lá pra cama e vamos medir. Eu tô achando que eu vou ganhar roupa de cama nova, porque a minha roupa de cama já fica apertada com ela sem imaginar como. Então é isso. Não vai ganhar a roupa de cama nova. Não faz tanta questão de colocar? Tira a roupa de cama aí. Não tem nada. A cama nem tá arrumada, gente, porque a gente acabou de acordar. Bonitinho. Sem reclamar, hein? Você convocou ele adorado. Dragão. Volta a dormir, dragão. Olha lá. Derruba as coisas. Mas tá? Como é que acontece com tudo? Fica a mãozinha. É ruim. Bota aí no chão que tá limpo. Que a gente limpou. Tá que tu botou esse pésão feio aí. No chão, né? Então limpo, limpo não tá mais. Mas enfim. Tem um vídeo específico só sobre a cama, tá, gente? Que tá aí no canal. Tem um vídeo específico da cama. Tem um vídeo específico só pra cabeceira e as mesinhas de cabeceira. Isso a gente comprou no Mercado Livre, que nem o Pillow, tá? Só a cama que a gente comprou de uma loja direto de fábrica daqui de Joinville mesmo, tá? Essa cena ficou feia. Nada. Vai. Faz as honras aí. Já que quer tanto abrir, faz tanta questão. Tem que esperar um pouquinho. Agora vai ter a pernilha só. Anderson! Vocês acreditam que eu tenho que botar uma manta no nosso baú aqui, gente? Por conta do sol. Pro sol não manchar ele. Olha ali, ó. Fica pegando nele pra ele desbotar dois palitos. Inclusive isso aqui, gente, eu comprei no Mercado Livre também. Vou comentar esse baú maravilhoso que eu amo, sou apaixonada. Tudo no Mercado Livre, né? Essa finurinha aí vai melhorar o colchão? Não tem mais gosto que isso. Sério? Ele tá inchando, será que vai inchar? Ele aumenta? Uma espuma? Gente, não é possível. Olha aquela finurinha ali. Eu gostei desse colchão aqui, mas eu não sei o que que vai acontecer. É? Ó. Olha aí, gente. Recomendações de uso. Lençol, pillow, top, colchão, box. Beleza. Tire a embalagem do produto e estique sobre o seu colchão. Não, né? Bem fininho. Gente, mas... Ajudar pra... Ajudar a mexer no negócio? Não. Pedir por favor também é fora de quantitação. Isso aí. Eu achei que era um pouco mais grosso. Então. Não vai fazer diferença nenhum isso aqui. Não dá muita diferença também. É o menos que a gente tá falando sem saber, mas eu tô achando que... Mas não tem mais grosso que isso. Os outros que tem lá é pano ali. Aí pano não é mesmo também. Só que eu tô achando que vai ficar correndo da cama, não vai? Vai, mas só por cima dele tem aqui. Ah, é. Ai, desculpa, desculpa, desculpa. Tá. Ah, não. Vou dar uma hora de fina em sua vida. Fala palavrão de novo que o corpo... Eca, que nojo. Que nojo. Eca. Ai, que bicho nojento. Dá pra ver que ele não é exatamente do tamanho da cama, tá? Coloque o lençol sobre o pillow top e o colchão. Aproveite sua camada extra de conforto extremo. Conta pra gente como foi essa experiência com seu pillow top. Filme, fotografe e marque a gente com... Hashtag meu BF colchão. Melhora a circulação sanguínea, espuma especial, não alérgico. Eu vi, acho que não funcionou, que alguém já espirrou. E ultraconfortável. A espuma não deve ser lavada. Para sua higienização, pode ser aspirado. Seu pillow top precisa respirar para manter suas propriedades e performance. Por isso, o balanço estique seu pillow todos os dias ao arrumar a cama. Nossa, tem que ficar tirando o lençol de uma cama imensa. Mas tá. Nunca use o ferro de passar ou outro objeto quente. Nunca deixe objetos perfurantes ou cortantes perto do pillow top. Não derrame líquidos ou deixe objetos úmidos sobre o pillow. Ele é meio azulado, né? É azulzinho. A luz não mudou nada. Mas ele é meio azulzinho. E não deixará o sol. Não deixará o sol, arejar seu pillow top. Somente a sombra. Olha lá o quadradão de sol pegando nele. Mas é como o Anderson disse, vai ter um lençol por cima. E é isso, gente. O que que é esse? É um folder. Somos a loja oficial da BF Colchões. Ah, tá. É pra falar da BF Colchões, que é a marca do pillow top. Filma aí, então. Filma, Anderson. Não quer que eu teste ele? Gente, funciona no Masha Hairs. Olha a loja que eles vendem. Ah, eles vendem no mercado livre. Droga raia? Oxi. Exatamente. Então tá, filma aí. Mas se faz difícil, né? Gente. Vamos lá. Olha só, gente. Como um popotinho senta na cama. Olha lá, gente. O vizinho de 80 anos lavando a calçada com lava. O vizinho que se lasca, eu quero saber dele. Tem que pegar um travesseiro, cara. Senão vai dar certo. Ponto. O Ronaldo é igual um tigre. O vídeo acaba por aqui. Então... De 100% a gente dá o quê? Ah, tem que dormir uma noite pra ver como é que é, né? Ai, gente, eu vou dar uns 60%, assim. Não foi aquilo tudo, tá? Tipo, a minha bunda, como eu tô assim, a minha bunda tá encostando no colchão. Eu tô sentindo ainda duro. Mas ele é fofinho. Olha, ele é fofinho. Mas também não foi o Almey. Não foi o meu de nossa. Que macia aí. Eu ainda tô sentindo o colchão duro. Ai, não é melhor que nada, né? Gostou, cara, esse troço? É, eu sei. Olha. Olha lá, vai a popotinha. É, não, daqui que eu vou filmar o vizinho. Filma lá, tem gente brigando. Olha lá, gente, o senhorzinho lavando com lava-jato a calçada. E eu... Aí o Anderson, mas o vizinho não trabalha. Fica em casa o dia todo. Ei! Ei, gente. É que nem o Anderson falou, a gente vai dormir uma noite. Eu vou dormir pra ver como que é. A gente acha que não é tudo aquilo, mas dormindo. Eu vou botar o lençol aqui. Pra dar uma diferença, entendeu? De dormir. Fazer uma cama posta nela. E aí eu mostro pra vocês. Ela arrumadinha, prontinha, tá bom? Eu acho que um lençol verde meu é grande pra colocar aqui. Ó, ele não é tão grande, eu achei que fosse maior, gente. Mas, ó, a grossura dele. Então a massa ele volta, tá vendo? Não tem 4 centímetros nunca. Não tem, né? 4 centímetros tem o... O travesseiro fininho ali. Menos ele. Deve ter uns dois. É que eu achei que ele fosse aquele... Sabe aquele que tu me mostrou que ele tem furinho? Tipo, é igual capa de cadeira? Aquelas almofadas de cadeira? Aquele lado aí é pano, tem que ser, né? É malha, não é assim, espuma. É espuma. É que nem eu falei, deixou fofinho? Deixou, mas tu ainda sente o fundo da cama. Eu falei lá, tava carboa, né? A maninha tava, né? É? Um dia a gente chega lá. Mas, enfim, é isso? Seja bem trabalhada e paga. A gente vai dormir uma noite nela e conto pra vocês o que achou, tá? Vou arrumar ela aqui agora e mostrar pra vocês ela com lençol. Gente, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, ó. Podem perceber que o Anderson, ele já tá uma semana com a mesma roupa. O Anderson, ele não tá com nenhum objeto cortante, ó. Tá vendo? Até a roupa dele tá rasgada, mas enfim. Ó, ele não tá com nada cortante. Eu também não tô. Só tô com uma perna peluda aqui, os shorts e o chinelo que eu tirei pra deitar. E ela veio com um baita de um rasgo aqui. Ela veio com esburacada. Gente, que horror! Mas, assim, nós vamos tirar pra trocar? Não. Não adianta mais trocar, já foi aberto. É, já foi aberto. Mas se ela veio com rasgo, ela veio. Qualquer coisa a gente vira de lado. Dá de virar, não, dá de vir ao contrário mesmo. Pro buraco não... Então? Foi o que eu falei. Pro buraco não... Não aparecer. Aumentar. Para de ficar lisando essa cama, Anderson. Eu quero botar tudo assim, de capa. Compramos o pillow top. Eu uso a loja que eu dei, tô ali em cima dele. Tá vendo a outra loja? Gente, lençol deu boa, tá? Não ficou grande, até porque é uma camada bem fininha. Não vai precisar comprar. Não vai precisar comprar. Então, ó. Deu certinho com o pillow, tá? Nem dá nem... Nem dá pra ver, ó. Deita aí pra ver se o lençol mudou alguma coisa. Não, não dá diferença. Tu sente a maciez dele, mas... Eu acho que é porque a gente é grande também, né? É um pouco exagerado o nosso tamanho. E aí, tipo... Ali, ó, que nem o Anderson tá sentado, a bunda dele tá sentindo a cama, entendeu? Mas tá ótimo, gente. Tá ótimo. Aí ela voltando pro lugar. É, espuma, né? Legal. É, mesmo esse aqui, ó. Não, desse. Ela faz assim e volta. Sim, senhora. Nossa caminha ficou assim. Pronta, gente. Olha só. Colocamos o cobertor nela. Ali os travesseirinhos, né? Tá tudo limpinho, gente. As almofadas. E ficou assim. Não dá muita diferença porque o pillow é fininho, né? Então ficou a mesma coisa. Não mudou muito. Por enquanto, a nossa opinião é essa, gente. A gente vai ficar um bom tempo deitado nela, tal. Dormir uma noite, tal. Pra poder falar pra vocês no dia seguinte o que a gente realmente achou desse pillow, tá? É pillow top. Eu falo pillow, mas é pillow top, né? E assim... Ele é bom? É. Mas não é maravilhoso. Mas vamos falar de preços. Vem cá. Meu caixa. Quanto foi pago nele? 400 e pouco. 400? A gente quer detalhes. Eu vou bater um print do anúncio do Mercado Livre que a gente comprou e vou deixar aqui na tela pra vocês, tá? Mas foi 400 e pouquinho. Teve frete ou não? Não. Aí foi frete grátis aqui pro Joinville. Mas tem um que às vezes estressa, sabe? Acima de 120 não paga o frete. Ele vê que a gente tá gravando, mas ele faz questão de provocar. É incrível isso. Tô pagando minha rinite, cara. E passou de novo. Anderson, vai tomar um banho? Vai fazer alguma coisa da vinha? Incrível, né? A pessoa levanta do jeito que me vê e vai. O pior é que eu penteei, mas ele fica assim. É, ele pega a câmera, tá me assistindo. Ih, não demorou muito, tá? Chegou em quantos dias, hein? Dois dias? Não, acho que não. Demorou quatro dias. Tu comprou na segunda, não foi? Eu comprei aquele dia que tu viu. Comprei aquele dia que tu viu. Se eu tô perguntando que dia que foi. Gente, a gente comprou, acho que foi na segunda-feira. E chegou na sexta. Então, demorou aí nem quatro dias. Chegou bem rapidinho. Ele ia chegar só no final de abril, mas chegou bem antes. Então, eu fiquei bem feliz aí. Lembra que eu falei que tinha um vizinho de 80 anos lá na calçada? Gente, é mentira. É outra pessoa. Não era o vizinho, não. É o dono das calças. Mas isso não tira o fato de que você tem que lavar a sua também.